Bom dia, pra quem acredita em bons dias! Tá matando a aula de novo, né? Não, tô em greve, homem. Vagabundo, o que é isso aí? Rapaz, isso aqui foi o porteiro que mandou, viu? Eu acho que é um recebidinho da doutora Daci. É recebidinho. É recebidinho, sabe o que é não? Recebidinho é presente que o seguidor manda pra doutora Daci, entendeu? Eu sei o que é recebidinho. Dá isso aqui. Isso aqui não tem endereço, não tem nome de ninguém, então não é pra cá. É pra cá sim, o porteiro disse a mim. O porteiro disse a mim que ele foi no banheiro fazendo... Não sei se foi o número um, o número dois, a tabuada todinha, não sei o que é que ele foi fazer. Mas disse que quando voltou estava no balcão assim, ele falou... Leve pra doutora Daci, entendeu? Então, né, já que é pra ela, vamos abrir pra ver o que é que é? Não vai abrir nada, meu filho. Não vai abrir nada. Se abrir isso aqui, é crime. Você vai pra delegacia, pra FTABOL e vai ser preso. Primeiro que isso não é nada roubado, não. Isso é basicamente um achado e diz o ditado. Achado não é roubado, então a gente vai pra ver o que é. Não vai abrir. Não vai abrir. Achado não é roubado da sua cabeça. Da sua cabeça, viu? Se você abrir isso aqui, é pecado. Você vai pro inferno. Olha ela, tem medo de inferno, olha. E tu não tem medo de inferno, não? Eu? O barriga vermelha lá, o gramulhão, enfia nos garfos na tua bunda lá no céu, no inferno lá. Ah, Maria, que ainda... Foi isso? É o véi que queimou o chuveiro. Vai lá olhar. Eu? Vai lá. É o véi que queimou o chuveiro. Pode ter certeza. Ah, então quer dizer que você está aqui? Não, não. É uma alma. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando do presente. Este presente aqui é meu. Esse presente é seu? Por que que esse presente é seu? Se não tem nome, não tem endereço, não tem nada aí. Me dá isso aqui. Eu deixei ele na portaria quando eu fui buscar o meu celular no carro. E aí o porteiro disse que o Nico pegou por engano. Ah, então... Então você está levando para algum aniversário, é? Eita, se tiver lasanha, me chama que eu estou dentro. Não, sabe o que que é? Eu estou levando esse presente para a Mirtes. É todo mês eu comemoro o aniversário dela. Todo mês? É. Então ela nasceu a prestação, né? É. Nasceu de pedacinho, pedacinho. Não, não, não. Eu dou o presente para a Mirtes, que é para amansar. Para acalmar a fera. Entendeu? Caramba! Ai, porra! Que brincadeira chave. Vamos acalmar. Se eu fosse dar presente para acalmar a Cíntia aqui, eu tinha ido a dar falência já. Sabe o que é que eu faço aqui com ela? Eu passo no SUS, pego umas caixinhas daqui, as tarjinhas, as tarjinhas, boto dentro do suco dela de manhã, ela passa todo dia relaxada. Não é nada disso. O segredo para manter uma boa relação assim com a sua mulher é de vez em quando você chegar junto com o presente. Entendeu? É, estou entendendo. Aqui em casa o presente é que quando muito ela facilita, é rola. Opa! Opa! Eu estou falando rola de rolar. Ah, de rolar no chão, né? É, rala e rola na cama. O que eu estou falando. Na cama e no chão. É. Ah, eu estou verificando aqui que ninguém mexeu no presente. Ainda bem. Quem tem ladrão não, rapaz. Quem tem ladrão não. Aqui todo mundo aqui é ficha limpa, entendeu? Pessoas honestas, pessoas limpinhas. Ah, que bom. Todo mundo é limpinho nessa casa. É isso. O que é isso, gente? Tem uns mais sujos do que os outros, mas é de fora. É. É sogro. Oi. Ô, general, o que é isso? Está tudo bem? É, eu estava usufruindo das várias funções que tem esse chuveiro. Aí eu aproveitei para fazer uma máscara, foliei. Não, está ótimo. Foliei e fiz assim uns toques, um retoque legal na face aqui. Está legal mesmo. Aquela bronzeada. Ficou legal? Ficou bom. Está parecendo a bunda de um macaco mandrigo. Aqueles macacos da bunda pelada que tem. Não, senhor. Não, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Ô, Darcy, eu queria te pedir um favor. Pois não. Eu queria entregar esse presente para Mirtes mais tarde. Ai, doido. Ah, deixa ele. Querer entregar para Mirtes mais tarde. Não, ok. Será que tem como eu deixar aqui na sua casa? Não tenho dúvida. Sim, sim, sim. Está entregue, viu? Obrigado, meu amigão. Obrigado. Mas isso não que eu gosto, cara. Olha, Darcy. Ô, seu Amaral Paixão. Oi, doutora. Eu sou o Paixão. O homem mais apaixonado do mundo. Vamos entrando. Tudo bem? Tudo bem. O que é o seu problema, seu Amaral Paixão? Magali. Magali é o seu grande amor? Magali é a mulher da minha vida, a mulher que eu amo. Eu pergunto, como é o seu tipo de amor com Magali? Essa pergunta é uma pergunta que a Psicanálise tem feito, porque tem muita gente que está amando coisas variadas. Tem homem que ama bicicleta, homem que ama bananeira, homem que ama celular, homem que ama boneca inflável. Por isso que a gente pergunta, como é o seu amor com ela? É um amor à distância. Ela dorme na cama e eu durmo no sofá. Ah, amor à distância. Não ficam juntinhos, não é? Assim como o amor de conchinha, não é? Que é um corpinho na coisinha com a coisinha. Não fica assim como o amor de casulo, que é a lagartinha todo tempo, a noite toda molinha dentro. Não fica assim como o amor de orelhão, que é bundinha com bundinha, não é? Ela não me abraça mais. Ela tem alergia diastral. O que é isso, doutora? Alergia diastral? Qual é o seu signo amar ao paixão? Balança. Balança? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Tem mulher que foge léguas de balança com medo de engordar. Foge assim como o bebo foge de lei seca, sabia? Será? Mas essa alergia aí sabe o que é? Falta de amor. Acho que você tem razão. Porque com o Betão, ela não tem alergia, que é Capricórnio. E com o Tiago, que é Sagitário, ela também não tem alergia. Será que o problema sou eu? Olha, isso eu acho que é muito fake news, sabe? Você tem todo o perfil de ser touro. Não é que você seja corno corno, entende? Mas é que você, de repente, pecerizou a sua mulher. Eu ia levar até essas flores pra ela. Olha, eu vou te dar um conselho, sabe? Essa mulher não gosta de você, Amaral Paixão. Parte pra outra, cara. Quer saber? Eu não quero mais saber mais da Magali. Toma essas flores pra você. Eu vou procurar ser feliz. Vai ser feliz, Amaral. Com o meu tapete de Aladim. Sim, vá voar no seu tapete. E você tá curado, Amaral. Obrigado. Obrigado você. Viu? Lindão. Eu pego, hein? Eu sei disso. Ai, Mirtes, você é muito engraçada. Mas deixa eu te situar, amor. Olha só, o meu Darcy é muito melhor do que o teu, Valdemar. Porque o meu Darcy tem pegada. Ah, que nada, Valdemar, não é maravilhoso? Valdemar parece uma britadeira desenfreada. Ai, que isso, Valdemar? Tava escrito antes sem bater. Tudo bem, pode entrar. Ah, que bom que eu te encontrei aqui. Ai, meu amorzinho. Se prepara que chegou a nossa hora. Epa, pera aí! Que negócio é esse? Minha casa virou motel? Não é nada disso. É a hora de comemorar. Porque, afinal de contas, hoje é dia 12, né? Que que tem? Ontem foi 11, amanhã é 13, e aí? Pera aí, eu posso explicar. É que todo dia 12 de todo mês, Valdemar me dá um presente. É, isso, cadê? 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 Cadê o quê? Cadê o quê? Cadê o quê? Cadê aqui em casa? O presente que eu deixei aqui é uma caixa, assim, muito bonita. Você não viu? Ai, meu Deus, pera aí, faz um negócio aqui. Que isso, gente? Meu amor de Deus. Ai, meu Deus, não tô... Um presente? Eita, Senhor, abençoa. Um presente, um negocinho, Bruno. Ai, meu Deus, o presente que eu pensei que era... É seu! É, é. Eu deixei com o Darcy aqui porque eu preciso dele agora pra entregar pra mulher mais atraente. A minha pitulinha... Mirti. Demorou, hein? Demorou pra falar! Inspira aí, né? Eu acho que deu. Ai, você é demais, demais, Aldemar. Tá vendo, Cíntia? Isso aqui, ó, é uma pancada de homem. Coisa mais ridícula. Me dá. Ai, que coisa desagradável. O que você comprou aí? Tô muito curiosa, amor. Olha, amorzinho, se eu contar, vai estragar a surpresa, né? Ai, conta, 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 que é pra botar inveja na Cíntia. Hum... Quem tá com inveja aqui? Quem tá com inveja? No dia que eu tiver inveja de você, Mirti, pode me internar, tá? Fernando, meu filho, tá indo fazer o quê com o recebidinho da doutora Darcy? Eu posso saber? Ué, foi o papai que deu pra mamãe, ué. Papai que deu pra mamãe isso aqui? O presente... O presente que Valdemar deu pra Mirti! Vocês vão de sacanagem comigo, né? Calma. É, vem cá, isso aí é de comer? Sim, são chocolates. Chocolates. Me deu uma fome... Isso, né? É, já volto. Mas são chocolates que são afrodisíacos e são super eficientes. É, tomou, bateu. É, mas o pacote aqui eu já tava aberto, hein? Aberto? Como é que é, Mirti? Tava aberto. Tu vem na minha casa, Mirti, me esculhambar ensinando que eu tô roubando... Passe agora! Tava indo já, né? Vamos, Valdemar, que eu vou arregaçar com esse chocolate! Vai, pega teu rumo, Mirti! Quero saber! Fala alto comigo quando tiver de mulher! Você falando isso na frente do nosso sobrinho, Cíntia? Você derruba o nosso diviso, Cíntia? Cíntia! Eu quero dizer que eu aprendi que o romance às vezes é muito bom, mas o mais importante na vida... Às vezes são palavras. E essas palavras podem ser ditas na proa de um navio. E na proa desse navio uma onda muito grande vem com uma prancha enorme. E essa prancha vem por trás e entra... Peraí! Olha, eu não quero mais ouvir nada! Eu não quero ouvir suas poesias agora, tá bom, Daci? Desembucha! Cíntia, olha, eu sei que eu brochei, eu sei, mas o meu negocinho é de armar. Eu quero dizer com a alma lavada, no varal, de alma aberta, Cíntia! Me perdoa! Eu te amo, Cíntia! Eu não ouvi direito, eu acho que estou com o ouvido cheio de cera. Repete! Cíntia, eu vou repetir. Eu sei que eu brochei. Mas acontece, são preocupações, é estresse. A gente tenta, 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 murcha as orelhas, trava o anel, mas não consegue. Eu te amo! Ai, Darcy, deu um negócio em mim agora, meu amor. Era tudo que eu queria ouvir de você. Eu também te amo! Oh, meu Deus! O que é? O que é, mulher? O que foi? Eu achei! Você preparou essa surpresinha só pra me dar esse bumbum, Daci. Ai, eu gostei muito, tá, meu amor? Não, não, legal, legal. Tava doido atrás de um docinho pra tomar água. Ah, não, foi legal, foi. O que é isso? Tomar uma aguinha. Mãe, você viu um chocolate por aí? Meu filho, ela botou todinho pra dentro. Engoliu. É, só que esse chocolate aí eu peguei do presente da Mirtes. Mas não devia estar mexendo no presente dos outros. Não é? Não devia. O que foi? Eita, essa mulher quando dá o fogo nela é um perigo? É que esse chocolate é de pimenta. Se é de pimenta, quando entra... Mãe? 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 Que isso, morena tropicana? É um erro! Afro quê? É da África! Vem da África! Sai daqui! Sai! Vaza daqui! Tá bom, tá bom! Vaza daqui! Tô saindo, tô saindo! Tô saindo! Parra agora! Parra! 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 Vem, minha filha! 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 Tá gostoso? 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 É hoje que a gente abre uma bomboniere!